Olha gente, vamos falar do clima de medo e insegurança no bairro do Pirambu, aqui em Fortaleza. Mesmo com reforço policial na área, criminosos deixaram mensagens no mercadinho do seu Pedro Serrano, assassinado no último dia 11. Nós mostramos aqui no programa. O objetivo é intimidar moradores da área e parentes da vítima. A polícia tem que trazer uma resposta. A polícia tem que apresentar um por um desses criminosos. A reportagem é de Marcelo Moreno. Põe na tela. As pichações apagadas escondiam antes uma ameaça ditada pelo crime organizado aqui no Grande Pirambu. Pela imagem a gente acompanha a seguinte mensagem. Quem comprar aqui vai morrer igual ao Serrano. Serrano era o proprietário do mercadinho que levava o nome. O dono, identificado como Pedro Feijó de Albuquerque, 62 anos de idade, assassinado no último dia 11 de outubro, bem diante do estabelecimento comercial. Uma das hipóteses para o assassinato é de que Pedro Serrano, comerciante bastante experiente, não teria acatado a ordem dos criminosos para o fechamento do comércio, devido à morte de uma liderança do grupo criminoso que atua aqui no Pirambu. Desde o dia do crime, o que se tem visto é uma série de afrontas de criminosos aqui na região. Logo em seguida, dias depois do homicídio, bandidos invadiram aqui o estabelecimento comercial no momento em que familiares do comerciante realizavam a doação de produtos que estavam próximos da data de validade. A ação essa que foi impedida pelos criminosos, inclusive que saquearam, levaram alguns produtos aqui do mercadinho. Logo a polícia foi acionada, mas quando chegou já não havia muito o que fazer, pois boa parte das mercadorias haviam sido levadas. E, portanto, nesse final de semana, mais um capítulo da série de afrontas do grupo criminoso atuante aqui no Pirambu com a mensagem, intimidando a população, dando conta de que quem comprar os produtos do mercadinho iria ter o mesmo destino que o comerciante, ou seja, a morte. Nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social para saber que tipo de ações foram tomadas diante de mais uma ação intimidatória do crime organizado. E, por meio de nota, a SSPDES informou que a Polícia Militar reforçou o policiamento aqui na região. Realmente, nós comprovamos que algumas viaturas passaram aqui na região, como vocês podem acompanhar nas imagens, realizando o patrulhamento diante desses momentos de tensão, dias de tensão que os moradores aqui do Grande Pirambu têm vivido após a morte do comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, dono do Mercadinho Serrano, assassinado diante do estabelecimento comercial, crime esse que também foi registrado por câmeras de segurança. A polícia ainda investiga esse caso por meio da DHPP. Até o momento, nenhum autor do crime foi preso, mas a população pode contribuir com denúncias anônimas através do número 181. Qualquer informação que leve ao paradeiro dos autores desse crime, e que certamente são os mesmos por trás das ações intimidatórias e de ameaças ocorridas recentemente aqui no Pirambu. Ô, Adriana, captura pra mim a pichação no muro. Eu quero a pichação no muro. Olha, gente, olha o que picharam no muro, ó. Quem comprar aqui vai morrer. Igual ao Serrano. Serrano, que era o proprietário desse mercadinho, que eles executaram. Que eles tiraram a vida do proprietário desse mercadinho. Por quê? O proprietário precisava pagar as contas. Precisava manter o mercadinho aberto. Não tinha como seguir a ordem de fechar o mercado. Tinha contas pra pagar, funcionários pra pagar. E eles não estão nem aí. Todo mundo... Toque de recolher. Todo mundo tem que fechar. É pra fechar. Ordem do crime. A que ponto nós chegamos, gente? A que ponto nós chegamos? E agora, eles estão intimidando os familiares que estão tentando recuperar a vida. Recuperar, tentar se manter. Já perderam o pai. Já perderam aí, né, o dono do mercadinho que mantinha a família. E agora a família tentando se recuperar. Reabriram o mercadinho. E eles estão ameaçando. Que quem comprar no mercadinho também vai morrer. Olha lá. Essa foi a pichação que deixaram no muro. Quem comprar aqui vai morrer igual o serrano. Gente, como é que não conseguem fazer um pente fino ali no Pirambu, gente? Me respondam. Por que que não colocam ali um efetivo grande da polícia civil? Pelo amor de Deus, tá virando a faixa de Gaza, o Pirambu. Tá virando, gente, uma situação que ninguém consegue dar conta. Quem que vão chamar? Quem que vão colocar ali? Já não chegou ao ponto de pedir aqui para o bairro do Pirambu uma intervenção federal? O que que tá acontecendo, gente? Deixe, pelo menos, deixe então a polícia trabalhar. Ainda falando de violência no Pirambu, notícia que me chega nesse momento, notícia de última hora. Acabo de receber aqui, gente, informações, mais informações lamentáveis sobre o Pirambu. Não, 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 não.